Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes no seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu quero trazer trocação, porrada, o rei do Muay Thai. A lenda viva que muitos de vocês conhecem, caso você não saiba quem é, eu vou apresentar para vocês Boacal. Para muitos, um dos melhores lutadores de Muay Thai de todos os tempos e para muitos, o melhor lutador de todos os tempos. Para finalizar essa semana que foi só luta top, cada dia teve um combate melhor do que o outro. Se vocês não assistiram depois desse vídeo aqui, façam a maratona para a gente finalizar a semana com chave de ouro. Vou trazer então uma luta de pura trocação, pancadaria o tempo inteiro. O adversário do Boacal, Henrico Kel, já tem mais de 60, 70 combates. É um cara muito vitorioso, vai trazer uma luta dura, porém o Boacal, um dos melhores ou o melhor de todos os tempos, ele tem mais de 300 combates de trocação. Mas o que eu tenho que fazer, Caio, para ficar por dentro de todos os combates da CFX Esportes? Tem que se inscrever, faz isso agora, clica em inscrever-se. E depois, para todo mundo que já é inscrito, eu sempre lembro isso, até todo mundo fazer, clica no sininho, dentro do sininho, na opção todos. Para quê, Caio? Para vocês receberem notificação no seu celular ou no computador, sempre que saírem os vídeos aqui no canal, todos os dias, beleza? Fez isso? Não fez? Faz agora. Também eu vou assistir aqui com vocês ao mesmo tempo. Deixa o like para saber que vocês estão gostando dos combates, e a gente vai trazer mais conteúdo assim como este. Então é importante vocês deixarem o like e, obviamente, comentarem depois o que vocês acharam dessa luta. Acomodice, fique bem confortável, porque agora é guerra. 3, 2, 1, play! Está aí, Boacau vs. Enrico Kell. Pessoal, eu sei que muitos de vocês conhecem o Boacau, já devem ter visto este homem que está na tela agora. Mas se vocês não viram esse combate... Delicice! Com muita trocação. Esse ciclo do velo giratório agora do Enrico já mostrou o nível que ele tem. É sempre bom quando o Boacau luta contra caras que tem um nível altíssimo também para conseguir trazer uma luta dura para ele e ele conseguir desempenhar. Nossa! As pedradas do Boacau, o chute alto agora, que se pega limpo, já pode fazer acabar o combate. Qualquer chute do Boacau, com qualquer perna, se pega limpo na costela, no rosto, acaba a luta. E alguns cotovelos de encontro também, o Boacau é extremamente forte. E como eu falei para vocês, normalmente o Boacau tem dois estilos. Um para pontuar, ficar na frente dessa corrida que é o Muay Thai. Eles começam o primeiro round não desse jeito que vocês estão vendo. Não é normal o Boacau começar nesse ritmo. Ele começa mais lento, mais tranquilo, estudando o adversário. Não sei qual é o motivo pelo qual ele começou desse jeito, contra um Enrico Kell. Ou ele não gosta do cara, ou ele estava empolgado. Olha a cotovelada do clinch. Eles não estão normalmente tentando achar o ritmo da luta. Eles já começaram a mil por cento, Boacau mais ainda. Esse clinch é muito esperto de ambas as partes. Não dá para ficar com nenhuma das partes do rosto ali descoberta, porque pode vir um cotovelo no queixo, na têmpora, ou no meio do rosto, pode cortar. Assim como o Enrico tentou agora de encontro. Passou perto. Nossa, o cotovelo giratório do Enrico, a segunda tentativa dele, muito rápido, muito forte. O Boacau está esperto. Vamos lá, com a cotovelada. Base do Boacau, extremamente firme. Vocês podem ver que, olha que esquiva de chute alto, metendo aquela rasteira ali, mostrando experiência do Boacau com mais de 300 combates, como eu falei no comecinho do vídeo. O cotovelo agora no clinch. O Enrico tem algumas combinações com mais volume, digamos assim, do que o Boacau. Ele vai mais para arrancar a cabeça. Os chutes isolados do Boacau. Cara, passou voando esse round. Sensacional, cara. Cortamos aí só o intervalo de um minuto. Às vezes é dois minutos, né, pessoal? Depende. O evento, às vezes, no intervalo, ele tem dois minutos. Essas lutas de Muay Thai. Pelo menos aqui no Brasil, eu já vi alguns eventos que tem o intervalo, em vez de ser um minuto normal, eles dão dois. O combate ficar mais bonito, os atletas conseguiriam se recuperar melhor, e voltarem com mais gás. Neste caso, como foi cortado na imagem, eu não sei exatamente se foi um minuto ou dois. O Boacau tem muita isometria, muita força. A base dele muito sólida. Se fosse fazer essa brincadeira aí de desequilíbrio, vocês podem ver quem é que está caindo e quem é que fica em pé, né? Tipo sinistro agora, na altura do rosto. Noite muito agressiva do Boacau. Difícil de vencer esse cara numa noite inspirada como essa. Nossa! O cotovelo de direita já seguindo com um chute alto. Muito rápido, às vezes não dá nem pra ver direito as combinações que ele faz. Vocês podem ver que todos os golpes que ele joga, mesmo sendo isolados, é com 100% da força pra magoar o adversário. pra danificar realmente o oponente. Vocês viram agora essa tentativa de rasteira do Enrico com o Boacau. Quase não mexeu. Base extremamente sólida. Pesado. Ele distribui o peso muito bem. Segurou a perna, veio com o joelho de encontro agora na linha de cintura. Nossa Senhora! Entrou de cotovelo de encontro quando, após o giratório do Enrico, desprotegeu o queixo, tomou um cotovelo bem curto ali. Boacau extremamente na frente já. Sangue. Primeiro corte. Olha lá. Como eu falei, todos os golpes do Boacau estão pra arrebentar o oponente. Segurou agora mais um cotovelo, não sei se pegou, se foi desequilíbrio. do Boacau. Começa com um ponto de provoca. Não sei se você disse antes, esse jovem joguinho é muito forte, muito forte. O Boacau está tomando eles apartamento nesta round. O kick firme agora do Boacau. O Enrico começa a se perder na distância. Vocês podem ver quando ele entra, ele entra pra jogar mais volume. Um, dois, três, de mão e termina com uma perna ou às vezes uma tentativa de cotovelo. E o Boacau quando entra, entra extremamente firme pra rasgar. outro cotovelo agora na saída do clinch. Essa saída do clinch é muito importante. O Boacau faz muito bem isso, tanto no encontro quanto na saída. Ele sempre deixa um golpe pra ver se pega no adversário. Ele não deixa o oponente se distanciar. cara, o Enrico Kel é um cara muito experiente. Como eu falei, em média de 70 combates. Só que é muito difícil de pegar um cara também que tenha mais de 300 lutas que nem o Boacau. Não é questão de escolher adversário, é questão que não tem tanta gente no mundo que tenha mais de 300 combates. Pra equivaler à experiência do Boacau. É bastante anormal um atleta ele chegar nesse número de lutas. expressão mais despreocupada agora do Enrico. Tentando ver se ele consegue mudar o jogo, o que ele consegue fazer, que tipo de golpe pra... Ali pegou. Ele tentou o giratório, o Boacau esquivou e entrou com o cotovelo de encontro. Esquivou e pum! Até pegou de raspão a luva do Kel ali no rosto do Boacau, mas nem a metade da contundência. Nossa! No meio do rosto. O Enrico foi um miracle fora do bago aqui no final round. Os gols do Boacau foram devastados no final round. Zero round. Mais guerra, guerra. Nesse momento agora o Enrico deve estar pensando o que ele vai fazer com o Boacau sendo que nada está entrando. Essa troca de tentativa de um que dá o outro não dá certo pro Enrico com a base do Boacau muito mais firme, mais pesada. o Boacau quer o Kelp nossa senhora todos os golpes muito fortes. O Boacau não faz muita questão de sair dos golpes de boxe do Kelp de repente não esteja fazendo muita ele não esteja sentindo tanto você pode ver que ele não esquiva tanto assim com a cabeça também não é um cacoete pro lutador de Muay Thai ficar esquivando pendulando fazendo meia lua. eles mais absorvem na guarda os golpes e contra-golpeio assim como o Boacau fez agora. E esses giratórios do Kel não está dando certo porque sempre tem golpe de encontro até já abriu novamente ali agora o sangramento. Sempre quando o Kel entra com o boxe o Boacau sai e deixa tudo vê-lo. esses chutes muito fortes mesmo pegando na guarda olha ali como ele muda ele deu um direto na linha de cintura o Kel abaixou e o Boacau subiu com a perna ver se ele encaixava no rosto. Toda essa turbulência de golpes que o Kel está absorvendo mais uma queda toda essa turbulência de golpes que o Kel está absorvendo já fez o sangramento abundante novamente já vai atrapalhar pelo menos no olho direito do Kel agora o Boacau esse tipo de golpe já não é muito comum dele ele já está se divertindo mesmo na luta o Boacau joga digamos assim no básico mas extremamente forte contundente esse giratório duro duro do Boacau ele está literalmente se divertindo está acabando o combate já passou o carro cara muito diferente o nível técnico que passeio contra um lutador com mais de 70 combates que é o Henrico Kel extremamente vitorioso também na trocação o Kel do Boacau fez parecer fácil olha como é que ficou o adversário vamos ver o vencedor obviamente a gente já deve saber quem é mas só para confirmar mais uma para a conta do Boacau se você conheceu o Boacau já tinha assistido esse combate se vocês não conheciam gostaram do lutador amanhã teremos mais um combate não vou dizer qual é mas já está na manga deixa o seu like comenta o que vocês acharam e se você quiser receber em primeira mão tem que se inscrever e depois clica no sininho ativa ele na opção todos a gente se vê amanhã no canal da CFX Esportes agora vai aparecer mais dois vídeos e depois de vocês assistirem esses pode fazer uma maratona para não perder nenhum combate que aconteceu nesta semana beleza tamo junto um grande abraço assiste os próximos vídeos aqui agora fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto